Alimentos que aumentam os triglicerídeos. Você deve evitar açúcar refinado, farinhas, álcool em excesso. Olha só que maneiro. Isso é tudo que eu falei na primeira aula do MES, né? Meu pai já tinha escrito aqui. Eu fiquei arrepiado quando eu vi esse resumo aqui, que eu nunca tinha visto esse resumo ainda e muito do que eu falo. Lista de alimentos ricos em fibra solúvel. Ele cita aqui vários alimentos, né? Couve, quiabo, ervilha, brócolis, cebola e etc. Usar cereais integrais, principalmente farelos e grãos, como a aveia e o centeio, etc. Ou seja, use cereais integrais, exatamente isso. Você tem que usar principalmente farelos ou grão integral, como eu falo da soja, etc. Legumes cozidos, então feijão na manteiga, feijão preto, feijão branco, grão de bico, etc. As dietas básicas, aí ele botou aqui. Frutas e vegetais, ricos em vitaminas. Castanhas, oleaginosas e sementes. E germe de trigo, todos ricos em vitamina E. Sardinhas e cavalas, ricos em ômega 3. Sardinha e cavala. Ácidos graxos monoinsaturados, como óleo de oliva, abacate e óleo de amêndoas. Restringir gorduras que são facilmente oxidadas, principalmente os óleos vegetais. Óleo de milho, óleo de girassol. A margarina é hidrogenada artificialmente e se torna extremamente tóxica por formar gorduras trans. Gente, 30 anos que isso está escrito. Isso está escrito há 30 anos. E hoje as pessoas ainda têm na geladeira margarina. Como aqui meu pai falava, essa gordura extremamente tóxica. Aqui ó, está na letra do meu pai, olha. Extremamente tóxica. Tchau, tchau. 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 O que é isso?